Agora que o Redmi Note 8 está começando a se popularizar, pegando o sucesso do Redmi Note 7, até porque ele é um sucessor do Redmi Note 7, a Xiaomi está começando a apresentar outras variantes do smartphone e aparentemente ela vai apresentar um aparelho chamado de Redmi Note 8T. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse smartphone e saber o que é que ele tem de diferente do modelo tradicional e do modelo Pro. Confere mais detalhes. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Eu já apresentei aqui no canal o Redmi Note 8, já fiz o comparativo com o Mi A3, já fiz o comparativo com o Moto G8 Plus, mas a gente sabe que o Redmi Note 7 fez muito sucesso. E quando a Xiaomi apresentou o Redmi Note 7, ele apresentou com outras variantes, algumas exclusivas do mercado chinês, por exemplo, como foi o caso do Redmi Note 7S, que tinha apenas uma funcionalidade que eu não me lembro agora, né, de diferente do modelo tradicional e do modelo Pro. Agora com o Redmi Note 8, a Xiaomi já apresentou o Redmi Note 8 tradicional, o Redmi Note 8 Pro, que tem algumas diferenciações entre um e o outro, porém a Xiaomi está se preparando para apresentar uma variante do Redmi Note 8, que como eu falei no início do vídeo, é o Redmi Note 8T. Mas o que é que esse smartphone vai ter de diferente do modelo tradicional, por exemplo? Bom, de acordo com as informações que surgiram, né, inclusive já até escrevi uma matéria no meu site falando sobre essa nova funcionalidade, é uma funcionalidade que muita gente não faz muita questão de ter não, que é a conexão NFC. E como vocês sabem, o Redmi Note 8 normal e o Redmi Note 8 Pro, se eu não me engano, não tem NFC. Pelo menos o modelo tradicional eu sei que não tem. Então a Xiaomi está apresentando esse modelo aí porque ela está começando a ver a popularização do Redmi Note 8 na versão tradicional, né, o aparelho está começando a se popularizar, né, fazendo sucesso do Redmi Note 7, inclusive muita gente já está se questionando. Será que eu devo vender o Redmi Note 7 e pegar o Redmi Note 8? Até porque ele tem algumas melhorias a mais se comparado com o Redmi Note 7 normal, né? E como vocês podem ver através da imagem que eu estou postando aí agora, essa é a única funcionalidade que vai vir de diferente se comparado ao modelo tradicional, pessoal. É realmente a conexão NFC, que basicamente serve para você utilizar para fazer pagamentos, sabe, encostando o smartphone em algumas maquininhas. Muita gente ainda não utiliza essa funcionalidade aqui no Brasil, não é tão comum. Algumas pessoas de nicho utilizam, eu particularmente não utilizo. Eu ainda prefiro bom e clássico utilização do cartão normal, né, não vejo nenhum problema. Mas também é uma funcionalidade útil porque dispensa a necessidade de você levar o cartão de crédito para alguns lugares. Você só basta levar o seu smartphone, né, e para fazer alguns pagamentos, você faz através do smartphone. Aí a gente não pode dizer que isso não é útil, é realmente muito interessante um recurso. Mas enfim, quais são os outros recursos? Não tem nada de diferente. Aparentemente, a Xiaomi deve levar outras cores, né, para esse novo modelo, para essa nova variante. Agora, com relação ao hardware, configuração de software, configuração de câmera, é exatamente a mesma coisa do Redmi Note 8 normal. Ou seja, um display LCD com um metalizinho no topo em forma de gota, né, a resolução Full HD, um smartphone com processadores Snapdragon 665 com 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento, com opções de 6GB de memória RAM com 128GB de armazenamento, configuração quadrúpula, eu acho que é assim que se pronuncia. Ou seja, uma câmera principal de 48MP, a segunda câmera ultra grande angular, a terceira câmera câmera macro e a quarta câmera, uma câmera para aplicar zoom nas imagens sem perda de qualidade. Uma câmera frontal que também deve ser a mesma do Redmi Note 7 e do Redmi Note 8. Algumas pessoas até estão criticando a câmera do Redmi Note 8, dizendo que o Mi A3 tem uma câmera frontal melhor que a do Redmi Note 8. Sendo que a gente sabe, né, que os aparelhos da Xiaomi que vêm com a MIUI, ela tem uma configuração padrão para as fotos, né, vocês ficam mais esbranquiçados. Isso é uma configuração que as pessoas utilizam muito lá na China. Então o Mi A3, como vem com Android puro, não vem com a MIUI, então ela tem uma saturação melhor nas fotos. Mas isso não quer dizer que você não consiga ajustar a saturação, né, as configurações da foto no Redmi Note 8 ou no Redmi Note 7. Mas enfim, as pessoas estão dizendo que é melhor só por causa da captura, né, de primeiro momento, sem edição. Porque eu duvido muito que as pessoas não façam uma, pelo menos uma pequena edição na hora de postar uma foto que ela gostou muito. Vocês concordam comigo? Mas enfim. E para fechar o pacote, uma bateria com a mesma capacidade do Redmi Note 8 também, pessoal. E as portas usuais, né, entrada USB tipo C, né, uma melhor conexão se comparada a micro USB, a conexão infravermelha, a entrada para fone de ouvido, as teclas de volume nas laterais aí. E é basicamente isso. Como eu falei no início do vídeo, não tem muita diferença de um para o outro. Na verdade, não tem nenhuma diferença. Apenas uma funcionalidade a mais, né, um componente a mais na placa do Redmi Note 8T. Então esse vídeo serve apenas para nível de informação para vocês aí que gostam de saber mais coisas sobre a Xiaomi. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.